Centenas de pessoas apoiantes do movimento de patriotas europeus contra a islamização do Ocidente, Pegida, manifestaram-se esta segunda-feira em Dresden, na Alemanha. A organização tinha anunciado a presença do líder holandês de extrema-direita, Gert Wilders. O dirigente do Partido para a Liberdade não apareceu, mas a organização garantiu a presença na manifestação da próxima segunda-feira, dia 13 de abril. Wilders, um dos mais destacados islamofóbicos europeus, chegou a comentar em janeiro a fotografia do antigo líder do Pegida, Lutz Backman, onde aparecia fantasiado de Hitler. O holandês classificou o ato como um erro e o alemão acabou por se demitir do movimento. Uma semana depois, Catherine Hurtel abandonou a liderança do movimento, alegando falta de segurança. Longe vão os tempos em que o Pegida reunia mais de 20 mil pessoas em manifestações contra a imigração e contra os políticos.